Estamos de volta, hoje é quarta-feira, dia de Papo Cabeça, e estamos recebendo com muito carinho, ele tem tanto carinho pelo programa, isso nos deixa bastante felizes, é o psiquiatra Danilo Blanco. Você de repente perdeu alguém da sua família, a morte, a morte apareceu assim na sua vida, e você não consegue superar essa perda, esse luto, isso está atrapalhando a sua vida? Então fica aqui com a gente, não precisa se identificar, porque o doutor Danilo está aqui para aliviar um pouquinho a nossa alma e o nosso coração, né Luquinha? Pois é, e a gente quer conversar de algo muito gostoso, aliás, sabe aquele momento enquanto você percebe ser único enquanto acontece? Momentos comuns do dia a dia mesmo, como passear com uma amiga e descobrir uma nova cor, ou aquele instante entre amigos em que você pode ser você mesmo, ou até mesmo perceber que tomar um simples café com alguém muito especial tem outro sabor. Esses pequenos momentos serão lembrados para sempre, e esses que eu citei, até outros, você pode viver no Vale do Sul Shopping um momento para sempre. Para sempre, né? Beijo no coração de todo mundo. Deixa eu fazer uma pergunta, vou deixar no ar, viu doutor, essa pergunta. Quando a gente perde alguém, ou pai, mãe, enfim, alguém que morava com a gente, ou mesmo que a gente tinha uma ligação muito forte, e aí dentro da casa tem quadro, tem foto, tem lembranças, tudo faz lembrar aquela pessoa. É ideal que a gente não se disfarça de uma forma ruim, mas que a gente guarde esses objetos para não estar sempre enfrentando essa realidade? Já, já o doutor responde para a gente, Luquinha. Agora a Suzy mandou uma pergunta para a gente, e quero que o doutor dê uma opinião, realmente um parecer. A Suzy aqui de São José dos Campos, disse que o pai faleceu há 30 anos e 8 meses, e disse que a mãe dela, Sol, nunca mais saiu de casa. Ela não conhece nem a casa do irmão, que na verdade é no quintal dela, e ela não sabe mais o que fazer. Depois de tanto tempo, ela fica isolada na casa. A gente sabe que em 30 anos o luto, ele já não é mais normal, ele já se tornou um luto patológico, ele impede que ela tenha o desempenho das atividades diárias normais dela. Então essa pessoa, ela precisa de apoio de um médico psiquiatra, de um psicólogo, porque não dá para viver 30 anos trancado em casa. Agora no caso, ela não quer nem sair de casa. Sair de casa é para ir no psicólogo, é difícil também, né? Como que poderia ajudar? Sim, a gente tem alguns profissionais que quando tem casos muito graves, fazem o atendimento que a gente chama home care. Ele vai, faz a primeira visita, conquista a confiança do paciente para depois trazer ele para o consultório. Sair para o consultório vai ser o primeiro passo de um tratamento, de sair de casa e ver o mundo novamente. Perfeito, doutor. Então, Suzy, olha essa dica tão bacana para você cuidar dessa querida, né? Chama o profissional para ir até ela, aí já ajuda só. Ajuda bastante. E em relação ao dia a dia, né? É uma dúvida que eu também tenho. Eu perdi meu pai, eu perdi meu irmão. Meu irmão foi o primeiro filho, o primeiro neto. Foi uma dor muito forte. Mas quando a gente vê retratos, fotos da pessoa dentro de casa, ou objetos que pertenciam a essas pessoas, isso pode agravar ainda mais o luto? É ideal que a gente deixe guardado em algum cantinho, além daqui, de dentro do coração, doutor? Então, a princípio, como eu falei, a gente tem fases que se atravessam durante o luto, que é a negação no começo, a raiva. E nesse momento, ver essas imagens, conviver com esses objetos é prejudicial. Então, a minha sugestão é que, a princípio, esses objetos sejam guardados e não desfeitos. E quando a gente atravessa por esse luto de uma forma saudável e chega na parte de aceitação, de saber que é uma coisa que é a única certeza que todos temos, que vamos morrer, aí sim a gente pode recuperar esses objetos, olhar para essas fotos em um momento que é interessante sentir saudade, relembrar o que foi vivido. Entendi. Quer dizer, num primeiro momento, guarda tudo. Deixa a dor amenizar um pouquinho, que essa dor, ela vai... Não é que o tempo apaga, mas o tempo guarda em algum cantinho aqui na memória da gente, Luquinha. Só a Alessandra faz um comentário aqui, que eu queria puxar com o doutor. Diz que a mãe dela tem 72 anos, ela perdeu a irmã, no caso a filha também, essa senhora, há 5 anos. E desde então, a mãe está muito ruim, diz que está muito preocupado todo mundo lá, porque parece que a cada dia ela se entrega mais. A gente tem aquela coisa na cabeça de que o natural é o filho enterrar o pai. Primeiro vai o pai, depois o filho. Quando acontece o contrário, muitos pais realmente têm essa dificuldade de lidar com isso. Como que a gente pode ajudar pai e mãe que estão nessa situação? Sim, nesse caso a gente vê que em 5 anos o luto que seria normal evoluiu para um quadro de depressão. Ela se entrega, ela deixa de fazer as atividades, deixa de levantar da cama, deixa de sair de casa. Então, além do... como esse quadro já se arrasta muito, ele não se resolve mais só com terapia. Já tem um quadro de depressão que provavelmente estava instalado anteriormente e veio se agravando por conta desse luto. E ela precisa de um tratamento psiquiátrico, de um apoio medicamentoso para conseguir superar esse evento. O luto, doutor, ele pode virar uma depressão, então, se não tiver um olhar mais carinhoso de quem está por perto daquela pessoa. Exatamente, ele pode ser o gatilho para algo que já viria a acontecer em algum momento. Ok, doutor, nós estamos com uma pessoa na linha, eu não sei se ela vai se identificar. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Linda, você quer dizer seu nome ou prefere não se identificar? Não, mas problema, Maria Borges. Oi, Maria, muito brinquedo. Eu estou com 131 de março. Obrigada, minha linda, pela confiança aqui no Falando Nisso. Fica à vontade. Doutora, eu queria saber. Acontece o seguinte, eu tenho vários problemas de enfermidade e para ajudar eu tive que sacrificar minha cachorrinha em fevereiro. E até hoje eu não consigo esquecê-la de maneira alguma. Tanto é que a minha pressão, minha diabetes, sobe constantemente. Não consigo tirar ela da minha mente de maneira alguma, porque além de ter esse problema que eu tive que sacrificá-la por não ter como cuidá-la, eu tenho vários problemas de saúde, vários mesmo, que eu não posso sair nem do portão da minha casa. Entendi. Minha linda, me responde o seguinte, a gente está sentindo a sua voz embargada, o doutor Danilo vai dar uma luz para o seu coração. Mas você mora com alguém ou você mora sozinha? Eu moro com o meu esposo, que ele já está no tratamento de terceiro câncer. Tá bom, minha linda. Então, são várias coisas que apertam o coração dessa nossa querida, doutor Danilo. Bom, Maria, boa tarde. A gente sabe que perder não é uma coisa que estamos preparados. A gente sabe do papel dos animais de estimação na superação da depressão, na superação da ansiedade, da síndrome do ninho vazio, quando os filhos vão embora e os pais ficam sozinhos. E a gente sabe o laço que a gente estabelece com esses animais e que é muito difícil a perda de um animal como de uma pessoa, de um ente querido. Não conseguir superar essa total negação que agrava os outros problemas que você quer, inspira a ajuda de um profissional, de um terapeuta a princípio, para que você possa desabafar, externar tudo isso que você sente e poder organizar. Que apesar de ser natural, você não está conseguindo lidar com essa perda. Agora, muitas vezes algumas pessoas falam assim, ah, quando você perde um animalzinho, o ideal é comprar outro ou adotar outro, que um acaba superando o outro. Nesse momento, para ela, não é interessante isso? Eu não acho interessante porque, na minha visão, pessoas, animais, seres vivos não são substituíveis. Sim, com certeza. A gente não pode trocar como trocaria de roupa ou um objeto de decoração. A gente estabeleceu um laço de sentimento com aquele ser e isso não vai ser substituível. Mas a gente precisa aprender a lidar com essa perda antes de adquirir um novo animalzinho ou algo assim. Minha linda, então segue as orientações do doutor, tá? Busca uma ajuda, busca uma ajuda aí para você conversar, abrir seu coração, tentar aliviar esse peso que está te incomodando, até porque você precisa cuidar da sua saúde e tem um maridão aí dentro de casa que também precisa de você, né, Luquinha? Estou perguntando aqui como a fé pode ajudar nesses momentos. Daqui a pouquinho o doutor comenta também. Mas o prazo para partidos e coligações apresentarem os pedidos de registro das candidaturas para as eleições de outubro termina hoje, viu, Solange? Na verdade, nessa quarta-feira mesmo, né? Do Tribunal Superior Eleitoral, cinco dos treze candidatos a presidente ainda não apresentaram os pedidos de registro. São eles Henrique Meireles, João Vicente Goulart, José Maria Emanuel, também Luiz Inácio Lula da Silva e Marina Silva, Sol. A candidatura de Lula, a gente sempre também lembra, pode gerar aí esses questionamentos na justiça, porque além de estar preso, o ex-presidente se encaixa nos critérios da lei da ficha limpa. Ou seja, de acordo com a lei, o candidato fica inelegível que for condenado aí por órgão colegiado da justiça. É, e ontem... Está difícil, né, Sol? Assumiu a presidência do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, a Rosa Weber, linha dura, e ficha limpa o nome já diz, né? É, não tem como, né? É. Não dá para entender, né? Depois você coloca o site outra vez aí do Unidos Contra a Corrupção, viu, Luquinha? Eu posso pôr para você aqui, Gabi? Isso independente de partido, independente de pessoa, porque corrupto é corrupto. Corrupto não está estampado na cara, não. Corrupto é corrupto. Então, vamos lá, vamos votar... Põe para a gente, Gabi. Unidos contra a Corrupção.org.br. Esse site é um trabalho fantástico da Procuradoria-Geral da República, do doutor Deltan Dallagnol, que esteve aqui lançando esse site, aqui no Falando Nisso, pedindo a nossa orientação, a nossa orientação não, perdão, a nossa ajuda para combater a corrupção. Presta atenção, hein? Algo muito fácil para você realmente estar engajado nisso, tá? Bom, um idoso, foi um susto, na verdade, salvo após cair aí no mar durante uma manobra na balsa. A gente tem as imagens, eu explico para você. Bora para a Karim, que é tão bom. Vamos lá. Olá, Luquinha. Olá, só. Bom dia. Meu beijo vai para vocês. Para a minha família de Caraguá, aqui de Itaubaté, na família de Pinda. Um beijo especial para minha mãe. Diz ela que eu amo muito e desejo melhoras para ela. Tchau. Sucesso para vocês, Luquinha. I walk a lonely road, the only one that I...